Estou pronta Para você E você é um malabarista de quinta Malabarista de quinta É sempre minha quinta opção Sempre faço isso nas quintas-feiras E eu sempre gosto quando tem cinco pessoas No mínimo E assim, você não é um profissional Rapaz Estou aqui no malabarista de quinta Super legal, todo mundo, música Favores amigos Mas é Débora É o sempre... Favoristas de quinta É de quinta categoria E troca ideia com a galera Que é de quinta categoria Fale com vocês, eu sou de primeira Aaaaaaah Que é de quinta 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 Tô com essa câmera Tá bom Tá bom Desligue isso Desligue logo isso E aí